Gente, vamos correr aqui de Paganizonda, o Zonda R, esse carro aqui, ele é bem arisco, tá? A gente tá no lobby de punição, seis voltinhas. Vamos lá. Meu Deus. Olha, a primeira curva aqui, ó. Eu sabia, eu sabia. Milagre, eu não tomei uma punição. Agora o primeirão vazou, né? Oi, Rafa. Só um minutinho, gente. Nossa. Esqueci da frenagem. Eu vou falar pouco pro Headset não captar o barulho dos... O Cri-Cri dos Grilos. Tem Grilos aqui, velho. Eu tô no interior da Bahia, que é muito bom, mas... A noite, meu Deus. É uma insetaiada louca. Achei que ele ia parar, eu tive que colocar a segunda marcha. E aí, doido? Mergulhada que esse cara deu foi suicida, viu, velho? Esse aqui é aquele famoso piloto que é tudo ou nada, sabe? Tem uma raiva desses caras, velho. Ó, é o famoso safety car nas curvas. Tem que ter paciência. Não é o jeito, mago. O cara é chato, mano. Acelera aí, ô. Já tomei punição. Hum. Acelera aí, ô. Acelera aí, ô. Cara burro Esse aí é burro Sabe nem defender O cara tá vendo que ele não tá andando Sabe, ele tá fechando Olha lá O cara tem que tomar cuidado Que esses gringos, né, às vezes eles ficam bravos Eles rumam o carro mesmo Que conversa é essa que eu tô bonito? O que você tá falando aí que eu tô bonito? Rapaz, mas vocês eu vou falar, viu Isso não é conversa de homem não, rapaz Pior que tá mesmo Vou falar pra vocês, viu Vem com essa conversa de Mu Califa Rapaz, vocês estão nessa pandemia, hein, velho Vocês estão matando cachorro a grito Tá maluco, deve tá gastando água igual Três horas banhando Já conhece os atôs tudo, né Já conhece todo mundo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Perdi 700 milésimos nessa volta O que você tá fazendo? Amanhã chega os negócios para abrir o Xbox e limpar. Tomara que ele fique menos lento, né? E tá complicado. FPS, né? FPS caindo toda hora. Fala, Snake. É de bobeira mesmo que mais tarde eu vou jogar só Horizon, né? Aí eu resolvi abrir essa live aqui. Nossa, que volta... Volta tensa. Ontem a gente jogou um Rocket League, mesmo perdendo o Rocket League é divertido, né? Vou inventar a moda aqui. Convido sim, vou convidar. Deixa eu ver aqui o tempo que eu virei. Beleza. Porsche 901 GT2 RS 2018, Mugello. Pista que a gente teve a corrida de Fórmula 1 esse ano. Top. Nossa, aquele azulzão ali tá bonito, hein? Bora, Lucas. Lucas. Lucas tá passando mal com o GT2, meu Deus do céu. Tá passando mal com o GT2, meu Deus do céu. Tá passando mal, filho. Segura, Lucas. Ah, Lucas não consegue segurar um GT2, meu Deus do céu. Passando mal com o GT2, meu Deus do céu. Passando mal com o sapão. Nossa, essa zebra do Forza Pelo amor de Deus Agora acho que ele pegou a mão Esse carro é bonito demais Esse aqui é o GT3 RS Olha a zebra Essa pista aqui é de MotoGP Então, tipo assim Se você sai pra fora É só a brita, né? Por isso que na F1 deu ruim pra caramba com esse carro Lucas pegando o vácuo E aí 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 Oh, segura Opa Ué Tá me estranhando Eu tenho que treinar, cara O Muca tá tenso E aí E aí E aí E aí E aí e agora Pompom Nossa esse carro aqui velho e esse carro é bizarro Nossa é muito bonito esse carro sou muito fã desse carro cara passou mal né Lucas rapaz e você não consegue segurar o besourão rapaz